Sim, passava aqui frequentemente há 20 anos, nada está mudado, ou pelo menos não dou por isto nesta localidade da cidade. 20 anos, e o que eu era então? Ora, era rodo. Há 20 anos, e as casas não sabem de nada. 20 anos inúteis. E sei lá se eu for, sei eu o que é útil ou inútil, 20 anos perdidos. Mas o que seria ganhar-nos? Tento reconstruir na minha imaginação quem eu era e como era a culpa que passava há 20 anos. Não me lembro, não me posso lembrar. O outro que aqui passava, que existisse hoje, talvez se lembrasse. Há tanta personagem de romance que conheço melhor por dentro. Dizia-se eu mesmo que há 20 anos quando passava por aqui. Sim, o mistério do tempo. Sim, o não saber nada. Sim, o termos nascido todos a volta. Sim, 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 tudo isso ou outra forma de o que ser? Aquela janela do segundo andar, ainda idêntica a si mesmo, debruçava-se uma rapariga mais velha que eu, mais pesadamente azul. Hoje, se acalhar está o quê? Podemos imaginar tudo, que nada nós sabemos. Estou parado física e moralmente. Não quero imaginar nada. Houve um dia em que, pensando, por esta rua, pensava alegremente no futuro. Pois, de outra vinteza, ao que não existe, seja fortemente lembrado. Hoje, descendo esta rua, nem me passava nem me vi. Quando muito, nem penso. Tenho a impressão que as duas perguntas do empresário, não, nem então, nem agora. Mas, aqui mesmo, sem tempo a perturbar o cruzamento, olhando indiferentemente o mar novo, e eu, antigo, está subindo a rua, imaginando um futuro girassol. E eu, me quero, está descendo a rua, não pensando em nada. Talvez, principalmente sem tempo, verdadeiramente sem tempo. Talvez. Talvez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.